Uma boa noite, presidente, o pastor Hugo, exercício na mesa. Boa noite, vereadores, todos que nos assistem pela transmissão. Gostaria de começar a falar sobre as demandas da semana. Essa demanda é lá da praça Padre Roberto Landel de Moura, no Jardim Panorama. Estive lá com o vereador Gerson da Farmácia. Isso aí foi na quarta, quinta-feira. Esse aí é o antes. Na sexta-feira, foram fazer a limpeza. O Vando, o Felipe, pode passar outra imagem? A praça toda roçada, toda limpa. Fizemos em conjunto, Garrido. Aqui não tem vaidade, não, Garrido. O Zé chegou, falei, Gerson, vem cá, vamos fazer aqui uma matéria junta, vamos fazer a indicação junta aqui. A praça está bonita, está limpa, o pessoal pode estar caminhando lá. Vando, mais um slide aí. Aí, também lá no Jardim Panorama, ali do lado da casa do Sr. Donizete, na Avenida Vicente Satriani, 567. Ele já faz, Lineu, quase um ano ali que está sofrendo. Isso aí não é nem buraco, é uma clatera em frente da casa dele. Então, não tem, isso aí é só o antes. Quero estar aqui voltando na próxima sessão e mostrar que isso aí foi feito, João Clemente, essa clatera. Porque ele faz mais um ano ali que ele está brigando em frente da casa dele ali. Mais uma imagem. Isso aí na Vaz Filho. Isso aí eu vou ter que dar um pouco de risada, mas na Vaz Filho... É o Vandão? Não, isso aí é o Pardal, que trabalha lá na Aquarela. Na Vaz Filho com a Rubens Alves de Oliveira, na Vila Biagone. Isso aí, Rafael? Rafael, é uma indicação desde o ano passado. Aí a empresa terceirizada foi lá e fez o serviço, Marco, acho que na quinta, sexta-feira. Passa outra imagem aí, mano. Dá uma olhada. Olha, é uma terceirizada. Largaram todo o entulho lá na coisa, na calçada. E dá uma olhada ali, parece que jogaram fermento. Na massa asfáltica, cresceu. Isso aí cresceu? O negócio cresceu. Não, mas é estético, o fermento ali foi com a seta. Parecia um pouco ruim. Estava ruim, ficou pior. Mas conversei com a secretária, tirando um pouco aí da brincadeira. Mas conversei com a secretária, a Renata Bratfisch, mostrei para ela, falei, Renata, isso aí não pode ser pago. Ela falou, é, jamais vai ser pago. Eles vão refazer isso aí, retirar aquele entulho que está lá. E falei para ela, né, se há possibilidade de colocar uma canaleta. Porque vai jogar massa ali, se não fizer um pavimento ali com concreto, depois vim com a massa, vai continuar o mesmo problema ali. Então ela falou que está resolvendo isso aí, vai tentar colocar a canaleta lá. E não vai pagar a terceirizada, me prometeu. Olha só, o próximo aí é lá na Vila Harmonia. Na Vila Harmonia, eu estou ali com o Solorenzo, também em frente da casa dele, na rua José do Amaral Velosa, 460. Esse buraquinho aí, né, essa clatera aí, ele está brigando, Lucas, há dois anos. Dois anos. Também quero voltar aqui na próxima terça-feira e mostrar que essa situação que ele vem enfrentando há dois anos foi resolvida. Nada que mais justo, né? Dois anos, Marcos. Então, quero mostrar aqui terça-feira o antes e o depois. O Lorena é oficial de justiça. Sim, o Lorena é oficial de justiça e jogador, hein? Foi técnico. Foi técnico, né? Já me convidou lá para ir na raja lá, mas para tomar cerveja, não para jogar, porque... Mas é isso, é ele mesmo, né? Faz dois anos, em frente do portão da casa dele, em frente da garagem, ele jogou um concreto usinado ali, que ele estava fazendo uma obra na casa dele, para ele poder entrar no carro, mas isso aí é depois do portão da garagem. E também, presidente, gostaria... Aí está legal, levando, Filipe aí. Gostaria, nesse finalzinho, dar um recado a todos os vereadores, a população em geral, que agora, uma lei que nós aprovamos em 21, que é do REFIS, a Procuradoria Geral do Município comunica, isso aí é muito importante, você está divulgando também, que no período de 18 de março, a 30 de abril de 2024, estará aberto o programa de transação tributária, que visa possibilitar aos contribuintes e nadimprendentes regularizar seus débitos, mediante acordo, prevendo descontos, prazos e formas de pagamento diferenciados, só para concluir, presidente, que é a utilidade pública, poderão ser incluídos no programa débitos relativos à IPTU e SSQN, multas sanitárias, multas de posturas, de poder de polícia, de trânsito, serviço de roçada ou limpeza de terrenos, preços públicos, dentre outros. Os descontos variam de 20% a 90%, podendo as parcelas se estender em até 60 meses. Os detalhes do programa constam no edital publicado nos atos oficiais do município e no site eletrônico da Prefeitura. Muito obrigado, presidente, pelo prazo que me estendi aqui, é uma área de suma importância. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.